Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos, estamos de volta com a nossa série de Hollow Knight, estamos aqui nos caminhos verdes, espero que vocês estejam curtindo, então não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam na Twitch, twitch.tv.paulocoi, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo, vamos lá. Agora a gente tá aqui, o mapinha, a gente já descolou o mapinha do Brodinho lá, vamos agora explorar esse lugar, irmão. Cara, esse jogo tá muito bonito, eu não sei se pra vocês fica tão bonito quanto pra mim, como ele não é um jogo que tem muitas partículas, cara, depois eu vou assistir os vídeos. Ah, não, peraí, agora que eu tô lembrando, ali, onde apareceu aquele personagem misterioso, a gente não consegue alcançar ainda. Eita, quase caí na água. Ah, agora caí na água. Coi, coi, coi. Não, coi. Tô no aquecimento ainda. Aqui é o aquecimento. Já jogou esse aqui, Karina? Uou! Ele atacou assim mesmo? Pode continuar o ataque dele, cara? Tá, as estruturas, elas... Que isso? Que? Que? Tô demorando muito. Esse meu aquecimento tá demorando muito, hein? E aí, meu bom? Me cruzei com outro viajante, conversava por aqui, tentei chamá-lo, mas... Ele apenas olhou para mim. Não parece... Não parece apreciar mapas, como você ou eu, obviamente. Tava indo pra... Vindo pra casa, tava no caminho quando você abriu a live. Aí, quando eu cheguei... Fui pagar o aluguel. Ih, encontrou com seu barriga? Ó, bom jogo, hein? Ele é muito carismático. Muito instigante. Eita! Pena que eu não ganho o... O... Ah, o espírito dos inimigos. Cara! Isso aqui são dentes, não são? São muito dentes. E aí, a música para. Tomei um sustinho! Tomei um sustinho. Eita! Pequeno insignificante. Você se aproxima sem medo. Você é um caçador, como eu? Você sente o desejo de perseguir, matar, de entender? Então, pegue... Meu diário. Ele vai te ajudar. No começo, será difícil de decifrar. Mas um caçador experiente irá entender suas palavras. Aventure-se nas profundezas desta terra e traga a morte às bestas. Prove que você é digno de levar a marca do caçador. Diário do caçador. Pressione o botão pro lado de lá. Para abrir o menu e, em seguida, navegar para o painel diário. Derrote os inimigos para adicionar novas entradas ao diário e decifrar as anotações do caçador. Tá, é tipo o Pokédex. Talvez. Apanhador de almas. Apanhador de almas. Usado pelos xamãs para atrair mais almas para o mundo. Aumente a quantidade de almas recebida quando o oponente é atingido pelo ferrão. Para equiparar o amuleto, abra o menu de apuletos enquanto descansa no barco. Ah, beleza. Eu nem lembro de ter pego esse amuleto. Ali, diário. É uma Pokédex. Caraca, a gente já matou tanta criatura assim. Falso Cavaleiro. Baldur. Baldur ancião. Pô, esse Baldur é um nome muito legal. Musgo. Musgo volátil. Devorador de tolos. Mosquito. Sombra. Caraca, a sombra é um monstro. Meu Deus. Olha aí. Amigo. Eu vou ter pra onde? Não. Caraca. Nossa, eu tô mega desconcentrado. Oh, shit. Não. 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 Corri. Caraca, eu fiquei mega desconcentrado, velho. Fala, Dessun. Ah, vou aproveitar que tô aqui. Vou equipar. Pronto. Coletador de almas. Coletador. Tô jogando Mass Effect. Vixi. Mass Effect Andromeda. Já abri live. Olha aí. Carina vai virar streamer agora. Será possível? E aí, streamer direto do Playstation, né? É, pode ser uma boa. E aí, streamer direto do Playstation, né? Ó, pra você fazer o streaming, pra você tentar, você tem que ter no mínimo, no mínimo, uns 3 megabytes de upload. E constância, né? Principalmente. A internet, a internet, ela tem que ter uma certa... Porra. Ei! Ei! Esqueci disso. O segredo... O segredo da... Putz, grilo. Tô dando muito mole. O lance é a internet ser... Estável. Se ela for estável, você consegue fazer um streaming legal. Agora, se ela oscila... O problema é oscilar, velho. Se eu oscilar... Aí, babou. Já tem tempo que eu não tenho esse problema de oscilação com a minha internet. Normalmente, quando dá esse problema, eu... Eu mudo o servidor do Rio pra São Paulo, do São Paulo pro Rio. E aí, tudo bem. Nossa, agora eu tô dando muito mole. Cara, minha sombra tá... Eu já salvei o amiguinho, né? Oi! Oi! Ah, novo registro... Do diário. Legal. Ei, deixei uma moeda. Inspecionar. Uma área... Parente. Aqueles que se afastam do caminho do Rei Branco devem enfrentar a Lei de... Cara, e a gente tá se afundando... Eita, rapaz. Descansar é um banquinho! Interessante, rapaz. Um banco aqui? Ou seja, nem sempre os bancos são de ferro. Tem banco de madeira também. É, mas é isso. Oscilar pra cima ou pra baixo nunca é muito bom. Mas eu não sei. Eu nunca... Eu não tenho Playstation 4. Eu nunca transmiti do Playstation 4 pra saber... Se tem alguma... Se é bom ou ruim isso. Se o Playstation... Se o Playstation tem algum tipo de controle de... É, eu vi, hein? Tô te vendo. Não sei como é que eu chego aí pra te matar. Olha lá o outro. Ah, aquele eu mato. Matar de Hadouken. Cadê o novo registro no diário? Vou ter que matar de faca? Boa, sacanagem. Escuro. Escuro. Escuro demais. É o segundo lugar que é escuro. Que eu encontro no jogo. Não consegue, mas é isso. Ok, esse é grandão. Tipo, a vontade de fazer era de um jeito e saiu completamente diferente. Vamos lá, hein? Agora vai. Oh! Oh! Qual foi, meu irmão? O que não deu certo? Aí não, aí não. Aí é a shibiatagem. Oh, gente, véi! Ah! O irmão tá mudando aqui, hein? Tá estranho. Cara, que a gente tá em outro lugar. Cara, a gente tá em outra área. Volta! Cara, que a gente foi parar em outra área, malandro. Cara, que a gente achou outro lugar do mapa. Cara, que a gente achou já outro lugar pra ir, velho. Outra fase. Tchau, tchau, tchau. Eita! Eita! O que é isso que eu estou fazendo? Cara, a gestão de HP desse jogo é muito maneira Que você utiliza a alma das criaturas pra você curar os seus pontos de vida Eu achei isso muito interessante, a forma de como é feito Filho da mãe Caraca Caraca Eu nem vi Tem um boss ali em cima, né? Eu acho É, tem muita fase pra jogar ainda E aí, irmão? Nossa, COI Cara, que criatura interessante, mano Muito legal Muito, 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 muito legal Eu fico meio puto quando eu tomo um dano, vale Não sei, acho que não dá pra chegar lá, não Lá, não O Double Jump tá demorando, hein? Filho da mãe Caraca, ele vai ficar nesse reme-reme, é? Oh, me enganou Boa Ah, que saco Eu não sei pra que lado ele vai correr Morre, diabo Será que era um, dois? Não Aqui é outro Foi mal, chips Caiu na aguinha quente Ih, fugiu Bom, aqui sobe Ok, a gente sabe que ali tem uma cadeira E esse... E essa parede aqui que parece que causa dano? Ai, ai Merda, maluco Não, não causa Peraí, eu vou ter que testar, galera Causa Causa dano Não queria ter caído Tá, vamos por baixo Pra gente entender o que é que tem em cima Vai chegar uma hora ali que eu não vou conseguir andar Não, dá pra pular assim Ah, aqui não dá pra passar Pô, tem uma parada mágica ali, maluco É, a gente vai ter que pegar Eu acho que Eu acho que nessa fase Ou a gente vai pegar double jump Ou a gente vai pegar Wall jump Ah, vai pra lá Morreu? Caraca, nós dois morremos agora Oh, ele deu parry no meu ataque Caraca, que garotinha Mandou um parry no Nitorrinco Caraca, eu vi Caraca, na hora que eu virei já era tarde demais O bicho me atacou Vou ter que sentar Vou te vendo, hein Ah lá, 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 lá Ah, que joguinho gostoso de jogar, bicho Putz, grila Porra, velho Eita Caraca, eu odeio quando... Ai, meu Deus do céu Tomar dano por besteira me deixa muito irritado, bicho Ou então quando o comando não vai Claramente o jogador de Hollow Knight Tem que ter uns Cinco dedos na mão, velho Cinco dedos na mão Dez dedos na mão Numa das mãos Sete dedos, vai Que é um número diferente Uou Aumentou a quantidade de pontos de vida, amigo Porra, não tô conseguindo manter o... O... O frasco de espírito Rolo Knight Exatamente Pode voltar pro lugar, meu Já tem muito lugar pra ir Caraca Eu não tô conseguindo manter o frasco cheio, brother Toda hora eu tomo um daninho Ah, bom A gente vai salvar o jogo agora, né E atualizar o mapa Estamos na precisão aqui De... E o... Fatality Caraca, meu irmão Essa queda foi muito Mortal Kombat Tipo o The Pit do Mortal Kombat, tá ligado? Esqueci que aquele bosta explode Tá fechado, maluco Máquina com ícone de banco e serio Já é o sim, né Vai abrir, né Ah, obrigado Cara, a gente rodou muito, velho Nossa Muita coisa pra explorar do lado de lá Né, vamos nessa Usa a Hadjuga e o... Hadjuga Porra, tô economizando, velho Porque eu tô tomando tanta porrada Tô tomando tanta cacetada, meu irmão Eu estou utilizando os momentos certos Para utilizar o Hadjuga Rio Eu gosto muito do... Do ritmo do jogo Agora eu tô... Daria pra usar o Hadjuga Se o outro não tivesse caído, né Na hora que eu vi, eu me assustei Eu pensei que tinha caído em cima do... Do bichinho que morde Do bichinho que morde O senhor vê, resgatou a hidratação Me lembrado, meu amigo Vô, meu... Ô, Hollow Knight Você estava virado pro lado errado, cara Vixe Ah, não preciso pular, brother E aí, irmão É, compadre Rapadura doce, mas não é mole, não Caraca, quando o botão não vai Aí é complicado Nossa, mano Nossa, mano Ah, já vamos atualizar o mapa aqui agora Agora tem aquela parte de baixo ali Ah, eu sei onde eu saí Eu saí onde apareceu aquele amigo lá Caraca, vou ter que dar uma volta muito grande Nossa, maluco Não, tio Ué, como foi que eu fiz isso? Ah, aqui é o mapa todo Ah, eu vou ter que dar uma volta muito grande Pra chegar lá, bicho Nossa senhora Caraca, que vacilo, velho Olha o banho, olha o banho Sabia que ia tomar banho Fatality Meu amigo, você tá ruim de timing, viu? Coisinho Knight Nossa, vai ter que dar muita volta Ah, dá pra matar o bicho sim Esperar ele dar a primeira explosão Caraca, não Eu não peguei o time desse bicho ainda, velho Tentar Pra queimar roupa é meio complicado Aí, velho Porra Eu cliquei no ataque e não foi, mano Eu cliquei no diabo do ataque e não foi Puxa, não tô nem Puxa, não tô nem Agora sim Opa Bom, agora essas paradas poderiam ficar em cima Tá, aquela parte do caninho da névoa Não tem como ir Vou continuar explorando essa Caralho, não vi O cara da plantinha não Não volta no coisinho não, velho Caraca, me enganou Ah, velho É, perdi a grana, mas matei O tempo de Do ataque Às vezes é estranho, tá ligado Ele demora um pouco de atacar E às vezes ele A gente acaba se perdendo no No timing Sem pena, meu irmão No mercy É, cobra cai Tô perdendo uma grana retada Mas Cobra cai Never dies Ah, não Aqui não vai rolar Aqui é do choquinho Choquinho a gente precisa de vários Garigueres Ah, então aqui já foi Vamos continuar por baixo E tem mais coisa pra olhar A gente ainda não achou Fast Travel também Nessa fase Pô, tem uma parada ali, cara Mas não tem como eu pegar Não sei o que eu vou e Vamos nessa Mudou a música? Não Vamos logo por baixo Formal Ih, rapaz Aqui tá meio embaçado, hein Dá pra ir? Não dá Não dá Não dá pra ir Ah, pra ir por cima, né Do musgo e da grama Nossa vida é tirada Enquanto crescemos Perante o caminho Não iremos murchar Bonito Sabe as palavras Já até sei o que ele quer Que eu faça, maluco Quando não vai, meu amigo Agora volta, corre Pra lá não tem nada Aquele banho, velho Não perdeu nada Tô Tô cheio da grana, cara Eu gostaria muito Eu gostaria muito de voltar Pra Ah Tu tá de, velho Bloqueado E a chave tá bem ali Do outro lado A alavanca Beleza A gente tem que só Ficar ligado no mapa Quais são os lugares Que eu Olha aí Odin E aí, cara Beleza? Como é que tá? Vou ter que ficar ligado Pra onde eu tenho que voltar Pra onde eu tenho que voltar Pô, pra onde eu tenho que voltar não Mas assim Os lugares que estão bloqueados Não tem pra onde eu ir Uh Volta aqui Já é Já é o lugar conhecido Tem um banquinho Uh Mas atualizado O jogo salva Tchau Tchau